Este é o Guaraná. Você deve se lembrar dele pelas carinhas engraçadas e fofas que faz. Mas ele sofreu muito antes de chegar no paraíso. Estou com esse cachorrinho aqui que abandonou, deixaram aqui de frente a casa da dona Conceição. E ele está... parece que foi atropelado. E não está o movimento das pernas. A espada traseira ele perdeu. Esse cachorrinho aqui precisa de um cuidado especial, está precisando de um lado diferente. Porque ele está nessa condição aqui, que vocês estão vendo. Está sofrendo, entendeu? E ela não tem condição de estar cuidando dele. Quando ele chegou, achamos que nunca fosse voltar a andar. Mas com o tempo e todo o amor do paraíso, o incrível aconteceu. Aos pouquinhos, ele voltou a confiar nos humanos e também a andar. Seu primeiro passinho depois do acidente foi um milagre e todos comemoraram. Hoje, ele é um xodó não só do paraíso, mas de muitos nas redes sociais que acompanharam toda a sua trajetória de superação.